Como um dragão! Como um dragão! Cai fora! Não se mexa em tanto! Como um dragão! Cai fora! Até logo! Sem mais nada a fazer! Como um dragão! Cai fora! Sem mais nada! Como nascer de novo! As montanhas desmoronam e a terra desfaz! Como nascer de novo! Papel! Ura! Não se mexa em tanto! Cuidado! Meu escudo está prestes a quebrar! Como um dragão! Cai fora! Sem mais nada a fazer! Como um dragão! Vai para o encanto! Cai fora! Cai fora! Como um dragão! Sem mais nada a fazer! Como um dragão! Como um dragão! Grande estando! Vai para o encanto! Você é tão fraco! Este é o juízo final! Você já era! Como na... Até logo! Sem mais nada a fazer! Segura! Como um dragão! Sem mais nada a fazer! Lá! Lá! Vou te curar esses balão! Lá! Se esmoronam e a terra se parte! Como um dragão! Há! Pete configurada! Lá! Fui! Até logo! Como nascer de novo! Como um dragão! Lá! Lá! Vai para o inferno! Pão da sujeira Cai fora Como um dragão Cai fora Vou te furar igual balão Como um dragão Segura isso Olá, e aí, beleza? Grandíssimo Vai pro encargo Este é o juízo final Você já era Como um dragão Segura isso Pega leve Como um dragão Cai fora Como um dragão Vamos nascer de novo Como um dragão Sem mais nada a fazer Cai fora Sem mais nada a fazer Como um dragão Grandes Sem mais Sem mais carregos Sem mais carregos Para mais nada a fazer Como um dragão Sem mais nada a fazer Cai fora Vitória O melhor Palabra Para mais nada a fazer Você quer que não tira Você já thank you E vai Zweca Mais nada a ser que o se sempre Ande o Deus Narah Para mais nada a fazer E aí Ex- É Obrigado.